para benção a sua vida né bispa exatamente esse aqui é o corotinabia ungido e consagrado para benção a sua vida olha só bispa que benção decanturabassuba labarrabia você vai fazer uma oferta de 300 reais né bispa exatamente olha só que benção esse aqui é sabor amendoim né bispa com certeza e tá gelagindo bispa decanturabassuba olha só que benção bispa coloca um pouquinho aqui para mim experimentar esse é dos bons olá bachos tá bota 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 bora bacanta labarrabia carabassou tios aleluia misericórdia senhor charabacanta labarrabia etanol puro carabassou tios aleluia por de deus apenas uma oferta de 300 reais para benção a obra do senhor você vai poder saborear esse corotinabia sabor amendoim